E um grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus da aviação São Luís matou uma pessoa e deixou feridos na rodovia Marechal Rondon em Guararapes. A repórter Michele Bacelari está acompanhando tudo desde cedo e traz as informações pra gente. Ela está na Santa Casa de Aracatuba, onde três pessoas continuam internadas. Michele, bom dia pra você. Qual o estado de saúde dessas vítimas? Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Como você disse, três pessoas estão internadas ainda aqui na Santa Casa de Aracatuba. São três mulheres, uma de 53 anos e outra de 60, que moram em Três Lagoas. Elas tiveram fraturas e vão passar ainda, devem passar por cirurgia ainda hoje aqui na Santa Casa. O estado de saúde delas é estável. Outra mulher de 62 anos de idade também continua aqui, mas deve ter alta ainda agora à tarde. Ela teve apenas luxações. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas aí nesse acidente fatal e também uma criança de 10 anos de idade. O motorista, né, Jéssica, acabou falecendo, morreu na hora, morreu no local. Nossa equipe esteve na rodovia Marechal Rondon, ali no quilômetro próximo a Guararapes, onde esse acidente aconteceu. E vocês vão ver agora na reportagem, né, como ficou a situação desse ônibus nesse acidente fatal. E também o que conta, quem estava no momento, quem chegou no momento do acidente, o que viu na hora desse acidente fatal. Acompanhem na reportagem. A frente do ônibus ficou destruída. O motorista, que tinha 38 anos, morreu na hora. O veículo transportava 41 passageiros e vinha de São Paulo com destino a Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Por volta da uma da madrugada, o ônibus bateu na traseira de um caminhão próximo a Guararapes, no noroeste de São Paulo. O Sidney é motorista de ambulância da cidade e foi um dos primeiros a chegar para socorrer as vítimas. O caminhão, ele estava tudo afundado, inclusive o parabrisa do ônibus estava tudo na traseira do caminhão, né. E o caminhão estava parado tipo uns 20, 30 metros para frente. É difícil, a hora que a gente chega no local, assim, a gente vê uma pessoa caída lá com o corpo pela metade, assim, é bem difícil mesmo, né. A gente sente também tudo, mas a gente tem que fazer o nosso serviço e pegamos pelo menos as pessoas que estavam com ferimento, né, que dava para a gente socorrer na hora e já trouxeríamos aqui para Guararapes. Ainda segundo o motorista da ambulância, os passageiros não souberam dizer o que teria provocado o acidente fatal. Perguntando lá que soubesse, sabia se tinha acontecido alguma coisa, assim, falou que a maioria do pessoal estava dormindo, então não dá para saber o que realmente aconteceu, né. Sete pessoas ficaram feridas, a maioria teve ferimentos leves. Algumas delas foram atendidas na Santa Casa de Guararapes, entre elas uma criança de 10 anos. Todos tiveram alta. As vítimas com ferimentos graves ainda estão na Santa Casa de Arasatuba. As causas do acidente vão ser investigadas. O corpo do motorista foi levado para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, onde ele morava com a família. Ainda aí não temos informações de quando vai ser enterrado. Nós também entramos em contato com a aviação São Luís, a empresa de ônibus aí responsável pelo veículo que se envolveu nesse acidente, mas ainda não tivemos retorno. Jéssica. É, e não é a primeira vez, né, Michelle, que a gente mostra aqui no SBT interior acidentes como esse que resultaram aí feridos e também vítimas fatais. Realmente uma grande fatalidade. Obrigada pelas informações e um bom trabalho para você. Obrigada pelas informações e um bom trabalho para você.